Uma mulher de 26 anos que viajava dentro de um ônibus sentido a cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, foi presa quando o coletivo passava por Teoflotone. Hashtag paz. Essa pode ser uma das pistas de onde as sete barras de maconha saíram. Segundo o militar, elas estavam em poder de uma jovem de 26 anos. Ela viajava de Belo Horizonte a Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. Durante a abordagem desse ônibus, uma pessoa do sexo feminino acabou sendo presa e sete barras de maconha foram apreendidas, tirando esse material de circulação, material esse que tinha destino à cidade de Padre Paraíso. As barras de maconha com peso estimado em 5 quilos estavam escondidas nessa bolsa. A mulher que a transportava tem passagens pela polícia. O companheiro dela está preso também por tráfico de drogas, diz o militar. Essa moça já tem outros envolvimentos pelo que a gente pôde constatar. Ela tem um relacionamento conjugal de uma pessoa também que está presa e os outros envolvimentos dela de tráfico de drogas é no sentido de levar ou tentar introduzir drogas nesse presídio lá em Montes Claros, onde o cônjuge dela está preso. Essa foi a 15ª ação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Polícia Militar Rodoviária de Teoflotone esse ano. As apreensões já chegam a quase 100 quilos com prisão de pessoas envolvidas na atividade ilegal. A polícia diz que a mulher não quis informar a origem ou para quem iria entregar a maconha. E de imediato, assim que a gente achou o material, ela assumiu a propriedade, embora a gente acredite que esse material pudesse estar transportando para alguém de paraíso. As ações de combate ao tráfico de drogas nas rodovias da região terão continuidade, segundo o tenente Arna Pabllo. Nós estaremos ao longo do ano desenvolvendo diversas outras ações em conjunto, como foi a ação em conjunto dessa vez. O pessoal do 19º Batalhão, o pessoal da madrugada, são nossos parceiros. E é imprecedível a participação deles, bem como de toda a comunidade ordeira e da imprensa. Todas as informações que chegar ao âmbito da Polícia Militar Rodoviária, a gente vai estar checando. E toda vez que a gente puder agregar forças para estar combatendo o crime, isso é de muito bom tom e gera efeitos muito positivos para a segurança pública.